Nossa... Não mate o time, Cap, é tudo que nós pedimos. Eu boto essas duas últimas que a gente fez na conta do Cap. Eu também, correndo com 15 monstros. Vai pro fogo, né? São Paulo tá podre de tanta fumaça. Ué, mas o que mudou, Fal? O quê? Sempre foi, né? Tanto que eu me mudei pro interior. Sempre fui fumar. São Paulo sempre foi horrível pra respirar, mano. Não vou falar de paulista. Mas eu sou paulista, eu falo. São Paulo é horrível. Bom. Eu vou usar o nosso pra vocês. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, Cap, ó. Que isso? Não pode pegar mais nada. Olha, peguei. Um besouro sufocador. É, o Brasil tá com o ar mais podro do mundo, né? Verdade, por causa dessas queimadas. Que bosta, né, mano? Ai, cara, olha. Vamos deletar o Brasil. Não teve mais um dia de céu azul aqui em Floripa, cara. Sempre cinza. Esse aí se chama nublado, Galax, Cap. Eu perguntei. Cuidado aí que vai explodir. Olha o fogo. O único céu azul é o nascer do sol do Minecraft, pô. Vamos criar um mundo no Minecraft, então? Bora, Galax, bora. Tem uns mods muito loucos, cara. Eu nunca aprendo a jogar Minecraft, porque sempre tem alguém que me carrega. Geralmente eu mount. Vamos, vamos jogar. Vamos marcar todo dia, assim, fazer uma sessão de mines. Morreu, tem que sair da Cal, mano. Ele nunca mais volta. Não, mas tem que ser Minecraft, cara. Não tem graça. O Hardcore morreu, perde tudo, né? Não é isso? Morreu, tela de personagem, não volta mais. Não tem TP. Morreu, para de fazer live. Não, aí... Aí não dá, né? Morreu, vai pro deadlock. É só desempregado. Eu vou ser desempregado duas vezes, mano? Morreu, vai pro... É porque só não morrer, Galax. Só sem ser profissional. Se você é um streamer gamer de verdade, você não vai morrer numa infância. É verdade. Então não tem que se preocupar, né? Olha o Coliseu, cara. Ele ligou, ele ligou. Parabéns. O que ele ligou? O gramophone. Ele ligou... Saxophone. O que que diz, cara? Shots fired. Shots fired. Onde? Você ouviu? Foi aqui que aconteceu a desgraça, hein? É... Cara, aconteceu a desgraça em todas as partes desse mapa, gente. E dos outros mapas também. Cala a boca, cachorro. Chegou mais um Jeregotão. De Roblox, vamos em breve. Roblox, vamos, vamos, vamos. Em breve, em breve. Salve, Ruby. Tudo bem, mano? Como é que você tá? Legal. Vai ser muito legal, né? Vai ser bem divertido. Vou voltar a jogar um deadlock, mano. Vai pegar pistas? Para, pior que eu não sei se eu pego a pista não, viu? Ok. Ó, explosión, explosión naquela dirección. Não, de fogo não tem nesse. Quando tem dois bosses, não tem o boss do fogo. Vamos ver dois, viu? Vocês não querem pegar pistas? Vocês estão passando o resto da pista aqui, pô. Tiros, tiros. Chegaria. Chegaria. Chegaria aí, Galagão. Pegando a pista. Pode testar isso aqui, ó. Nunca uso. Bacana. Legal. Que bacana, que legal. Aão, aão. Oi? Ata a vaca, mano. Não, deixa a vaca aí, cara. Todinha, ó. O boss está na direção... O boss está na direção... O boss está na direção... Es... 150. Tiro. Deve ser em outro boss. O boss está na aranha. Eu estou indo lá, mano. Eu adoro ir no tiro. Ai! Pira do cu. Né? É, eles estão atirando e achando que tem um solzinho no seu vídeo. Ai! que dá pra ver o sol, mas não dá pra ver o céu aqui em Floripa. Ué. Eu acertei um e errei o outro, cara. 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 Eu acertei um e errei o outro. Eu acertei um e errei o outro. Eu acertei que está tendo um tiro, né? Eu acertei que está tendo um tiro, né? Atrás, atrás, gente. Recuei pra dentro da mina. Vou jogar besouro, vou jogar besouro. Joga. Então lá, perto da caverna, dentro da caverna, mais ou menos. Eu vejo só um... Pô, só tinha a cabeça do cara pra acertar. Não vejo ninguém lá de fora. Não tô lá dentro? Não, tinha um cara nessa pedra aqui, tem que tomar cuidado. Tem pra direita embaixo aqui, Galaxy. Ó, tem pra direita embaixo, onde eu pinguei, Galaxy. Calma, calma. Tá, eu stonei o cara lá dentro, da caverna. Tem alguém aqui na direita embaixo. Eu ouvi alguém tomando dano. Ó, o covo. Tem alguém aqui dentro, ó. Bem na pista, na direção da pista. Correndo loucamente, mano. É a gente, mano. Vambora, tem que ir pra cima dos caras. Não tem medo, não. Cadê? Mas... Aí. Tá aqui, ó. Tá aqui. Pra direita ali. Quer ir junto? Vai. Vou mosquitar, vou mosquitar. Relaxa. Ó, naquela casa. Matei, matei. Boa, me revive rápido. Não foi nenhum cara lá da casa. Foi? Falei que tinha alguém aqui perto. Eu fui atirado. Para. Tô caído ainda, viu? Estão trocando com alguém, parece. Tem necromante? Não, né? Tô revendo, pô. Valeu. Tô no cara de katana, velho. Gostei. É, então. Eu tava mirando no cara da porta, lá da casa. Tá embaixo, lá embaixo. Naquela casa tinha. Tem que tomar cuidado, viu? Ah, Luciano. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tá correndo na nossa direção. Dentro da casa, dentro da casa. Alguém morreu. Eu vi alguém morrendo. Cuidado, tem que ir embaixo, perto. Eu juro que eu ouvi alguém falhando. Aqui dentro, ó. Vou abrir ali por dentro. Alguém tá tomando dano dos mosquitos lá dentro. Não tá, não. O mosquito tá parado. Não é, não é. Zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi. Cara, eu vou recuperar a vida aqui dentro. É verdade, aqui dentro tem a... Recuperar a minha vida aqui. Alguém, alguém tô mudando mais dentro. Onde que recupera aqui? Eu não lembro. Eu não vi ninguém. É, aqui atrás. Achei, achei. Você recuperou pra mim? Ninguém tem... Vem, vem, vem. Acertei em mim? Não vejo, mano. É, tem dois, ó. Aqui, ó. Lá embaixo. Aqui, ó. Vai pra quem vocês. Cuidado, cuidado. Cuidado. Nem fudendo. Vai, Galaxy. Tô pegando fogo. Tão dando a volta. O cara acertou um bagulho em mim. What the fuck? O cara tacou fogo em mim? Que porra foi essa? Granada de explosiva? Gente, tô tentando correr. Tive que correr, gente. Tô longe aqui. Pariu, véi. Cuidado aí, ô menino que tá aí, ô número 1 aí. Tô meio separado, hein. Tô vindo, tô vindo. Tô meio separado demais. Ah, ele tacou o veneno ali pra eu não pegar ele pelas costas. Como é que entra aqui? Que coisa é essa porta aqui? O cara é bom, tá? Que ele sabe uns caminhos. Munição aqui, Paulo. Ó, pode vir dali, Cap. Cuidado. Tô vindo, Chih. Tá vindo dali mesmo, eu acho. Naquela casa que eu marquei ele, ó. Testei. Aqui. Acho que ele deu uma recuadra. Aonde? Só não quer morrer os caras, mano. Acertei dois tiros, mano. Será que eram caras diferentes? Tem dois caras ali, pelo menos, então, se não era. Eles estão por ali. Tem um na casa e dois aí. Vocês querem... Aquele cara que a gente matou lá solo. Será que ele tá lá ainda? Dentro da casa ainda. Mano, eu vou avançar aqui nesse canto. Opa. Eu vou pegar uma bomba aqui, mano. Obrigado. Como é que tem essa porra? Avancei aqui. Já tá aqui comigo. Tô vindo aqui, perto de mim. Vai que eu tô avançando. Vamos. Eu acertei vários tiros neles. Devem estar mirados, se tu não tiver cura. Tô vindo aqui. Agachado. Essa porta aqui, Cap, ó. Tem que tomar cuidado. Eu sei. Eu tô vindo aqui, ó. Porra, morreu. Bata a cara, me ajuda. Matei dois. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Pode ter mais, pode ter mais. Tô me curando. Acertei. Ué, tô vindo mais dois passos. O Galax tá indo por trás. Tá chegando? Eu não sei onde é que é, gente. Eu não sei onde é que é. Aqui. Abre junto comigo. Vai, vai, vai. Três da casa. Cara, que susto que eu tomei. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro da casa. Ai, que caralho. Matei. Boa, 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 boa. Tinha cachorro pra lá, viu? Deve ter gente vindo pra cá. Cachorro alertou pra lá, assim, ó. Mas e o cara da casa que tava batendo bala em nós ainda? Será que ele tá lá? Para de andar! Mano, eu tô com duas balas na minha pistola só. O cara tinha a pistola? Tô com duas balas na minha pistola. Tô com duas balas na minha pistola. E agora? Vamos lotear o corpo do outro que a gente matou. Agora vai matar o boss, né? Ninguém matou o boss. Os caras estão indo pra extração já. Já mataram e estão indo pra extração já. Aí tem outra pra gente fazer ainda. Vamos fazer o outro. Bora, daqui. Vocês mataram e... É ali na outra onde a gente tava tretando com outro cara lá. Ah. Então... O trio fugiu já, então, que tá com recompensas. Pô, os caras não podem tretar, né? Tá, mas foi só um squad. Pode ter mais, né? Ou não? Ainda tem um defunto morto lá. Né? Esse jogo é tipo um battle royale. Ó, explosão, né? Pode ser os caras na extração, né? Aí, Cap, você não gosta de katana? Mas não quero não. Ele matou vocês dois, né? É, então. Porque eu tava abrindo pro caro lá da... Da casa. Aí o maluco chegou de perto e só deu a katana. Ah, katana é bom pra matar o boss, né? Onde é que vocês estão indo? O boss é aqui pra baixo. O boss. Não sei, eu só tô seguindo o pau. Eu tô indo no boss. Só que eu tô indo por outro caminho hoje. Tô matando os zombies. Tô matando os zombies. Tipo um Tarkov, sim. Tipo um Tarkov. A pergunta que não me deixa mentir. É ou não é? Não é. Bate o cabeceiro. Bate o cabeceiro. Carneceiro. Esperar vocês aqui, viu? Como é que eu acendo o fogo? O que? É só jogar? Caraca, garoto. Mas por que você tacou fogo nele? O fogo é ineficaz. Mas tacar fogo nele é de fogo, cara. Ele é de fogo. Ah, tá. Vamos lá, mano. Acho que eu lembro mesmo. A gente nunca mata boss nenhum. A gente só morre, né? Tem que tacar fogo na aranha. É a aranha que a gente tá com fogo? Eu tacou fogo em mim que tá bela, cara. Ah, sei lá. Bomba de gás. Eu não tenho bomba de gás, não. Cachorro, cachorro, galera. Cachorro, cachorro, cachorro. Tem player. Ué, quem que atipou o cachorro? O zumbi ali do lado? Não, o zumbi não ativa cachorro. A gente atirando aqui? Ué. É só olhar, cara. É porque o boss tá branco aqui. Não tem... Você não quer dizer nada? Tem gente aqui. Corre. Tem mesmo? Não. Nossa, eu tô em chamas. Nossa, eu tô sangrando. Vou cair na minha própria trepe, velho. Pô, galera. Não é ninguém, né? Uma fome. Uma fome. Nada a ver eu pegar um pãozinho quanto isso? Vai lá, vai lá, vai lá. Fica à vontade. Deixa eu ver, então. Mas o que pode acontecer? O máximo vai chegar no squad e o máximo é a gente. Pega o seu pãozinho e saia de mansinho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pô, achei uma Scott Field briga. Quem tá armando essa armadilha aqui sem necessidade nenhuma, cara? Aonde não, amigo? Ah, meu Deus do céu, cara. Eu agora tenho que ficar olhando pra baixo. Às vezes já tava armado, né? Eu ia saber. A minha barraca está armada. E apontada. Minha barraca está armada. E apontada para sempre. Que resfala. Que música. Não entendi isso, não. Ó, tem cura aqui, Capes. Pesar. Eu peguei a munição, porque eu gastei tudo no bosco. Eu sou idiota. Não entendi isso na sua cabeça agora, hein? Aqui, ó. Munição aqui, ó. Já tá pego, já. Não tem mais. Acabou-se tudo. Aqui, ó. Cara, acho que eu já olhei tudo. Acabou-se tudo. O que é isso? Liberou armas novas. Armas novas. Que legal. Hum. Hurro's build-out. Um tá ótimo. Yeah. Te�� enx diabetic Nem. Um tá bom. Bye. Um. Uh. Erнов. Customer calling. Lhe spotted the right. Um tá bom. Você não destruiu o bicho? Ainda vai jogar Drive on Dioris, vamo chat, vamo sim, a gente não joga sempre assim seguido né, a gente dá umas variadas nos jogos pra vocês não enjoarem né, cadê o Galaxi mano, ele foi pegar um pãozinho e nunca mais voltou, voltei, Pega a pista na Galaxi Pega você Pode pegar manjo Pode ver se eu to aqui Não pega ai, pega ai, to passando dinheiro, você ta com pouco Pega ai, pega ai Não, você tem menos dinheiro que eu pô Tem alguém perto, Cap? Mano Ah mano, quem botou trap, eu acabei de cair numa trap, velho Cara, ele colocou trap, assim que eu voltei mano, apertei W Olha esse cara mano Na moral, Cap Vambora Não fui eu cara, foi o Fao, esse Zé Ruela do cacete Eu, eu, foi eu né Desgraçado Aí ó Aí ó, aí ó Nossa cara, na moral Não dá não Não dá não, não dá não Nossa cara, vocês são uns jerigotangos mano Não dá nem Não dá nem Uma viva a uma porquê Ah, acabou tudo Pô, mas pelo menos a gente matou três né Dessa vez a gente não tomou um pau Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo Eu tô com cara de parecida Hã 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 Duvido pulo até aqui O ponto é o vidro Duvida? Duvida ou pulou Hã Hã Tão jogando o jogo fora Tão jogando o jogo fora Tão jogando o jogo fora Vai dar ruim Cara, pior que agora eu tô... Por que a gente tá indo pra cá se a extração é pra lá, mano? Eu tô sem cura, véi. Onde é que a gente tá indo? A extração, velho. A gameplay foi muito boa. Foi boa a treta ali. A treta foi tensa, né? Deixou nós... Ah, 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 ah. Churuzinho. Eu como? Churquinho. Eu como? Olha esse jogo que chega nessa parte aqui, que quando eu tô indo embora, porque eu não escorra. Mano, esse jogo podia ter de 64 mil pessoas. Já começa o início do... E daí tem o círculo, e o círculo do gás vai fechando, tá ligado? Você tem que ficar dentro dele. Caraca, Galaxy. Eu acho que seria inovador, mano. Eu acho. Eu devia inventar um jogo assim. Melhor que isso ou o cóccix? Não sei se é isso do meu pão, hein? É asa de galinha. Nossa, mano. Asa de galinha. Pelo de tatu. Se você não tá ligado, eu comi um urubu. Pau, pau. É melhor um gobo cru. Sanguessuga, sanguessuga, suga minha bunda. Ai, cara, os mosquitinhos da dengue. Ai, eu morrei, eu morrei, eu morrei. Os mosquitos... Mano, eu quase morri. Sanguessuga. Muito sanguessuga. O Zayed Egito tá atrás de mim, mano. Caramba, não daria pra chamar esse estilo de... Pega a saída. A saída é ali, onde é que você tá. Desculpa, desculpa. Não atirem em mim, porque eu estou com um tracinho de vida apenas. E morrerei se acertarem. Fica parado, então. Não se mexe, tá? Tá. Olha. Falei pra não atirar em mim. Fala, galera. Você matou o cavalo? Fala, galera da live. Ah, é? Aqui quem fala é o Ricardo Juarez. Daria pra chamar esse estilo de jogo de Battle Royale. Uou! Seria incrível, inclusive, né? Eu prefiro Fox. Eu prefiro Fox. Fox? É. Acho que não, cara. Esse nome aí é... Não ia viralizar, tá ligado? Não ia? Não, não ia. Imagina. Não ia. Não ia pegar forte, mano. Ué, servidor de... Caiu? Servidor do rancor caiu aqui, velho. Ah, e hoje é terça-feira. Hoje é terça, mano. Nossa, mano. Por que a gente joga terça, mano? Tem que parar de jogar terça-feira, cara. É verdade. Amanhã é terça, né? Não dá pra ter gameplay amanhã, mano. Vai ter que ter, né? Amanhã vamos terminar o Hospital M66, hein? Vai? Vai mesmo? Vamos aí, vai. Vai? Vai? Pode ser nos perk bons mesmo, gente. Fala aí que eu vou favoritar eles. É... Doctor... Vai lá vai eu falar todos os perks de novo. É... Qual mais? Qual mais? Fala aí pra mim. Vou falar, tá? Presta atenção. Vamos lá. Adrenalina. Mas vai devagar. Adrenalina. Tá. Silencioso. Silencioso. Tá. Médico. Médico. Doutor. Remediação? Doutor. Não, médico. Médico. Doutor. Doutor já foi. Necromante. Necromante. A determinação. Determinação. Eu passo a mão. Mais? Mais? E mais? Levorador de balas. Levorador de balas. Mais? Pés leves. Pés... Leves. Paraquedas. Baluarte. Ah, um gatinho. Ah, paraquedas. Paraquedas. Baluarte. Como é que vem? Baluarte. Tá bom, obrigado. Não quero mais. Gostou? Uhum. Não tem notícias. Ah, galera. Então é isso aí? O que? Saideira? Saideira? Saideira, é. Nove horas. É, tá na hora. As duazinhas? Umazinha, duazinha. Não, eu trabalhei muito hoje, cara. O que era você abrir o live hoje? O que era você abrir o live hoje, Capio? Eu abri live seis horas atrás, cara. Pô, eu tô muito triste que o jogo do Harry Potter foi ruim, tá ligado? Foi ruim, ruim. Cara, eu já sabia que ia ser ruim. Então, né? Cara, era de se esperar que não seria incrível, mas ruim? Pô, é demais, né? Eu já era esperado que fosse ruim. É, eu já fui... Pô, a última partida que nós jogou... Foi ruim. Foi que nem a primeira. E a segunda. E a terceira também. É? Por que que meu hop é tão alto, velho? Amanhã vai ter o quê? Ah, Capio. Quando a Steam cai amanhã, eu jogamos Roblox, então, né? Eu jogo Roblox amanhã. Nossa. Aí sim. Meti a planta. Vamos, amanhã. Nossa, hoje eu vou me dedicar a procurar aí os melhores modos pra gente jogar amanhã. Por favor, eu não vou fazer nada. Por favor, Galatz. É, e se for ruim, a culpa é do Galatz. Se for bom, a culpa é nossa. Amanhã, amanhã, preparem-se pra gente ganhar uma fortuna de dinheiro. Pô, amanhã eu vou ficar milionário, né? Nossa, amanhã a gente vai ficar milionário, mano. Só as crianças com o cachorro lá, hein? Quantas pessoas cabem no Roblox? Cara, depende do modo. Tem modo que vai até... Não, mas cabe tipo seis, assim? Todos os modos que vai ser que ele cabe seis. Dá pra chamar duas pessoas aleatórias do chat. A gente vai fazer um sorteio. Já avisa o primo da tia rica já. Que, ó, amanhã tem Roblox. É, já avisa aí. Os priminhos já pegam o cartão da tia. E amanhã tem o quê? Você tá induzindo as crianças a usar o cartão da tia? Claro que não. Não, usa quem quer, né? Mas, tipo, se quiser, é nóis. Amanhã tem Roblox, hein? Eu vou fazer um sorteio de Robux amanhã. Vou pegar o cartão da minha avó, relaxa. Vou fazer um sorteio de... Faz um cartão novo no nome dela. Vou sortear alguém pra dar o nome. Ela não vai precisar te dar o cartão dela, né? Aí você faz um nome. Oi, Ray. Viu? Cara, eu acabei de fazer um sorteio aqui. É. Dress to impress? O que é dress to impress? Dress to impress é um que tu tem que, tipo, fazer... Se vestir, fazer lá as roupinhas. E depois até os júris. Eles vão decidir quem que tá mais vestido bonitinho, entendeu? A gente nasceu exatamente onde a gente extraiu. Eu só não sei como funciona, eu não sei se é... Eu não sei, tipo, se a gente consegue fazer só nós. A gente vai jogar com mais gente ou é só nós? Então, depende. Tem mapas que, tipo, a gente joga cooperativa, tá ligado? A gente monta uma sala e joga. Tem mapas que são. E daí tem que... Tem mais pessoa, daí a gente... Falaram aqui, Galaxy. Galaxy, Dors 2. Não, relaxa. Vou deixar a chineira do outro, tá? Relaxa não. E aí? A gente não é no time? Ah, bacana. Gente, vamos jogar sério? Eu tô jogando sério desde o pão, mas... Você tá jogando sério, cara. Olha o robozão aí, cuidado. Olha o Big Big. Big Big! Peguei o meu machado, gente. Dos dois, no caso. Dos dois, no caso. Do caso, pô. Tá aqui, pô? Cheio. O outro, como é que a gente volta? Como é que a gente volta? É o Big Big? Ah, errei. Ah, errei. Big Big Big, bye-bye. Big Big, bye-bye. Gente, eu joguei meu machado no bagulho de queimar os cachorros. E aí, o machado foi para onde agora? Na casa do chapéu. Pô, perdi o machado, família. Pô, foda. Ah, tem uma pista que ninguém pegou. Pega, hein. Acabaram de pegar. Ô, tiro. 345. Foi lá no moinho do rio partido. Para a falta, desculpa, mano. Às vezes eu... Doors 2 é uma boa. Eu criei um post lá. Ô, Galax. Fala. Fala. Eu esqueci de avisar, mas se ele servir de algo na hora que você for selecionar lá. Sim, sim. Eu tinha feito um post no meu YouTube lá, para você poder olhar a postagem. Certo. Para o pessoal indicar jogos de Roblox. Então, depois dá um biso lá. Posso olhar, posso olhar. Ó, mas você tem que ver, cara. O meu reels no Instagram está aparecendo muito. Mas você está pesquisando pelo Instagram? Não, eu não estou pesquisando. Tipo, eu estou no reels, aí às vezes aparece alguma coisa. Aí eu, poxa, acho legal. Aí eu assisto e começa a aparecer muito mais. Ah, isso é. Isso é. Não, tira aqui perto, tá? Acho que é do outro lado aqui. Ó, doidona, doidona. Dá uma para a doidona. Doidona, tá doidona. Faz barulho agora, faz barulho agora. Oh, 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 oh. Nossa, furou na linha dela. Ali, 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 ali. Ali é onde? SW, EW. Ping, você joga uma bomba, né? Uma bomba bosta. É, mano, é complicado o ping desse. Tem que falar a direção, cara. É W. Faz barulho. Eu com mal para esse sentimento. Eu também. Vamos fazer barulho? Faz o mínimo, não corre, tá ligado? Faz o mínimo. Não corre. Não corre. Cap caiu. Tá aqui, irmão. Cê tá louco? Tão porque cê tá andando reto pra sempre aqui, cara. Na perda. Ih, acho que você caiu, tiozão. Não, tu caiu. Porque o Fall tá comigo aqui. É, ué. Acho que o Cap caiu, mano. Ah, que pista, mano. Ele tava andando reto pra tudo. Não era eu, cara. Era o imbecil do Fall, cara. Ah, 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 ah. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Eu acho. Não pisa aí, porra, mano. Ah, 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 a lanterna, a lanterna dele. É, agora ele já sabe, né? Mano, eu não queria ir por dentro. Ah, mano, pra ser honesto, eu prefiro ir por fora. Tô ouvindo aqui, eu acho. E aí? E aí? E aí não. Nossa. Eu tô arrastando aí umas panelas. E você? De onde que veio? Foi, foi da frente. Esses caras pegaram a bounty, eles sabem da gente. Ai! Bala envenenada. Bala envenenada. O cara é brabo, tá? Como é que ele tá que eu não vejo? O menino tá lá em baixar. É. Não, fui eu que atirei. Eu queria matar um bicho aqui pra tá correndo. Sofre tanto. Ele tá, tipo... Tá no S240 aí. Nem vejo, mano. Vejo. Vindo pra cá, final do corredor. Acertei um, acertei um. Mas eu tô envenenado. A gente volta um pouquinho, recumpriu. Vocês vão ser obrigados por passar por aí. Acertei um. Aí, essa bala de envenenado é muito chatíssimo. E dá dano, né? Deve ser uma arma bem boa. Tá com mira na arma, Kp? A mira tá na minha mão também. É, safado de bicho. Vamos no 3. Todo mundo junto pra cima dele? Vamos. 1, 2, 3. Mas é 3, cara. Vai, fui. Vem. Não acho uma boa ideia, não. Apertei uma. Apertei duas. Apertei outro. Derrubei um. Embaixo. Embaixo. Tô com a hemorrágica. Tô com a hemorrágica também. Na escada. Na escada. Na escada. Eu derrubei. Pronto. Ah, mas foi todos então, né? Ah, mas não sei. Foi três aí. Eu derrubei dois. Você derrubou um. Foi. Parabéns, pessoal. Tem que ir pra cima dos caras. Os caras não entendem nada, mano. É, quando os caras é medroso assim... Eles fiquem chacos. É... Ó. Olha que tá os pontos. Tem uma bounty aqui, ó. Acho que eu tô ouvindo gente chegando. Sou eu. Nem fiz nada. Você deu aquele apoio moral, Cap. Não, Cap. Você tomando os tiros por mim. Você tomou os tiros por mim, pô. É verdade. Nunca diga que você não fez nada. E quem pegou a bounty? Eu não acho que a bounty seja aqui, né? Tá com tosse, hein, cara? A bounty tá... Tá lá no meio. Tá no meio, né? Cadê o outro corpo? Tem um aqui. E o outro... Você já foi e pegou a escada. Cadê o terceiro? Tá mais atrás, né? Não, não é o da escada. Ó, tem um aqui. Bounty tá pra cá, ué. Tamo preso aqui agora. Parabéns, Paulo. Ah, a bounty tá pra cá, gente. O que vocês tão fazendo? Tá aqui, ó. Tô interagindo. Tô interagindo com as coisas, tá? Não, esses caras tava aqui. Eu não vou. Qual jogo? 105 lives feita esse ano, hein? 105 já estorma. Caraca! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ainda tem... Ai, ai, aqui da direita. Oh, shit, my ass. Eu não enxergo, não sei da onde. Não vi ainda os caras. Aqui, aqui. Ali caiu um, ali caiu um. Matei, matei. Não enxergo, cara. Vamos pra cima. Morri. Nossa, tô bem parado, tá? Não é parado. Matei um, matei um. Só falta mais um, Cap. Onde é esse porra? Tá bem na direitinha. Acho que dá pra reviver o Galaga. Usa o Necromante. Eu... Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Eu tinha reviver, mas o cara tá vindo. Vou reviver, vou abrir pra dar tiro. Ai, sai. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Eu vi, eu vi. Tá ali em cima da pedra. Cuidado, Paulo. Ele tá com vantagem pra você. Tem outro ainda. Boa. Em cima da pedra. Não sei se eu matei ou morri. Não sei se matei ou morri. Mas eu atirei em alguém. Pode ser que eu tenha matado e morrido. Já é muito silencioso. Eu matei ou morri. Eu tô vindo aqui pela esquerda. Cap. Se parra, eu matei ou morri, mano. Matei ou morri. Tá aí o corpo. Não? Matei ou morri. Matei ou morri. Matei ou morri, matei ou morri. Boa. Eu ouvi um gemidão na hora do tiro, mano. Caraca, dando uns aulas agora, viu? Nossa, aceitando nada. Eu só aceitei. Cara, eu não vejo ninguém nas proximidades. Tá, a gente vai pôr dois squad. Tem mais um, né? Mas aqui tem gente morta já. Ah, é? Ou pra vocês que derrubaram. Não. Não, esse aí não. Não, não. Filled Shells Corp. Gente, tem um negócio aqui, um perk aqui. Um bicho aqui. Um bicho, um perk. Vocês querem matar o boss ou vocês querem extrair? Caraca, essa partida foi forte, mano. Foi bem forte essa. Foi bem boa essa partida, mano. Cara, dá pra gente fazer o boss e sair feliz. Com 2 bounts, 3 bounts, né? Extraí. Tá com 1 bount. A gente pode sair com uns 3 bounts. Não tem mais ninguém no mapa. Segura aqui, galaxy. Mas eu tô bem. Matamos geral, mano. Matamos geral. Tá, a gente vai ali. Tô lá já. Tô indo então. Se bem que o boss tá aqui do lado, né? Minha ouro gordo. Minha ouro gordo. Tá aqui, ó. Nojeira, nojeira. Esquerosa. Ridicula. Tá na minha frente. Tem que queimar com fogo. Tem que queimar. Dá bala nela, caramba. Eu peguei aqui. Ai, ela tá me mordendo. Não, tudo bem. Ela tá pegando fogo, ela tá pegando fogo. Boa, boa. De boa, então. Ai, ela tá atrás de mim. Dá uma garfada nela. Ele vai dar uma garfada na aranha. Volta nela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aí sim, mano. Saquei fogo em vocês. Ô, mas você tacou em mim, cara. Queimou minha barrinha de vaga. Ia dar. Vamos lá. A gente vai ganhar mais vida agora. Eu vou usar meu beijo grego. Sonou mais ou menos. Minha barrinha não para de queimar. Minha barrinha não para de queimar. O que aconteceu? Cap, o que você fez, velho? É o beijo grego do Cap. É o beijo grego. O beijo grego do Cap, mano. Queimou muito, velho. Fiquei com uma barra de vida só. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Relaxa, velho. Vamos pegar esse beijo grego aí. Vamos comprar mais, velho. O beijo grego dele é muito poderoso. Tá maluco? Muito poderoso. Que isso, mano? Podia ter mais pessoas no mapa. Aqui, onde tudo aconteceu. Peguei o cara do samurai, que é o rock. Tem que ter 64, mano. Peguei o outro cara do samurai, que é o rock. É. A gente tem 64 players. E 28 players. Faz a conta rápido, o Eric. 64 mais 28. 64 mais 28. Perdão. Cara, eu tava fazendo o análise do negócio. Calagou 36 mais 47. 50 e nove. Perdeu. 50, vou. Cara, mas você tem que falar a resposta pra eu falar perdeu, meu irmão. Agora faz coisa pra mim. Dez vezes cinco, pô. É complicado, complicado, né? Agora não dá nem tempo, mano. Ai, quem foi a filha da puta que colocou essa porra? Ah, mano! Eu tô jogando! Que odio! Vem aí, nove, Cap, nove. Vingança, Cap, por ter colocado... Não foi eu, cara! Pelo amor de Deus! Alguém tinha que cair. Foi o pau, cara. Vem eu, velho! Tá louco! Eu vi o que você tá fazendo. Quer ser banido ou não? Acho que eu fosse cair, né? Não consigo. Ah, era impressionante como vocês são bestas, velho. Não consigo. Play, play, play. Tô mutando? Shoot os meus! Não. Eu tô. Eu sou imbecil. Imbecil. Se eu nunca ganhei um Waze Seu, é porque você não tá aparecendo na live direito, né? Como é que você vai ganhar Waze Seu não aparece? Tem que aparecer mais na live, né? Se aparecer amanhã eu te dou oi, tá bom? Shoot os build down down to near e bão bão Tchurus bão não dê, 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 dê. Vai pegar o bagulho? O pai é muito pai, né? Então extraímos aqui... Mas fala, Cap. Esse é o meu diferencial, não é mesmo? Não. Qualquer imbecil pode ser pai, Falco. Não tem como ser um diferencial. Mas qualquer imbecil pode ser um pai. Porém, nem todo pai é um imbecil. Calma. Verdade, ele abulou. Caramba. A Blast. Aí, galera. Últimas considerações aí. Calma, essa foi a saideira? Ah, como podemos ver nesse trabalho... Certo. Com o devido tema abordado... Pô, é impressão minha ou eu matei todo mundo? Não, o Galaxy matou. Podemos chegar à conclusão que... Ahn. Aquilo... Que foi... Explicado... É de devera... Tamanha importância... Ahn. Para o tema... Do trabalho. Certo. Gostou? Essa é a minha... Pô. E a bibliografia, hein? Wikipedia. Pô, eu achava a coisa mais chata era fazer bibliografia, mano. Ah, disse que você não pegou a minha cabeça. Eu era muito inteligente, eu era muito inteligente. Daí a bibliografia. Minha cabeça. Pô. Minha cabeça, né, cara? É verdade. Aí o professor vai dizer... Ah, não. Ah, é da cabeça. Você tem que escrever outras informações. Ah, é? Ah, ué. Jornal... Eu escrevo assim, jornal nacional. Então, onde é que o cara que tirou a informação, tirou a informação dele? Da cabeça dele. É, ouro, né, cara? Alguns. É. Tipo, o Einstein. Mas não tirou da cabeça dele. E aí? Aí vai falar que... Ah, sua fonte tá errada, Einstein. Que poupe, né, pô? Pois é. Pois é, pois é. Tá ligado? Chega para o professor. Você pediu... Você pede a biografia para o Einstein? Você pede? Você não pede, né? Então, você tá pedindo pra mim por quê? Tá pedindo pra mim por quê? Será que você quer saber a biografia? Foi chat GPT. É, hoje em dia é fácil, né? Você acha que eu vou falar que foi chat GPT? Não vou, né? Eu queria que tivesse chat GPT na minha época, hein? Ô, mano. Mas hoje em dia tá muito fácil pra esses jovens de hoje em dia, né, mano? Nossa. O tanto de profissional incompetente agora... É verdade. Imagina. No futuro eu não vou mais em médico, não. Porque senão vai ter um beijo. Mano, nossa, imagina, cara. Eu vou precisar ensinar agora, então. Vou pedir o chat GPT me ensinar, então. Vou pedir também. Eu vou jogar esse machado pra cima, fica aí na minha cabeça. Ô, mas eu vou falar a real pra vocês. Eu já fui no médico uma vez, não desmerecendo os médicos, mas desmerecendo pelo menos um. É... Eu falei os sintomas, o médico escreveu no monitor sintomas, mano. Num negócio lá. E falou, mano, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo lá. Caralho, é foda, né? Com a cabeça pulou na sua frente. Caralho, cara. Eu já tinha pinto na tua frente. Cara, foi basicamente isso. Eu podia ter feito isso em casa, né, velho? É. Tem médicos e médicos, né? É. Tem médicozinho e médicozão, né? É verdade. É verdade. O próximo método que eu vou é pra medir minhas bolas, mano. Pra quê? Pra ver se... Nessa autôntica de parabéns. Cara, fui honesto, pelo menos. Eu ia desmerecer, né? Foi justo, né? Ele fez isso com o sistema de consulta, Fal. Não. Né? Você não vai no médico pra ver se tá tudo bem? No, sei lá, no cardiologista pra ver se a operação tá bem? Não, porra. Eu entro. Ai, meu pai. Ele foi no médico porque ele tava trabalhando, né? Limpando uma caixa de água lá, fazendo uma instalação, sei lá. E aí ele se debruçou na caixa d'água e ele teve uma... A costela dele, ele sentiu que, tipo, as costelas rasparam uma na outra. Fez um barulho estranho e ele achou que tinha quebrado, né? Aí ele foi no médico, falou, ó, tá doendo demais, não tô conseguindo nem respirar, que não sei o quê, papapá. Aí ele falou, a médica falou, tá bom, vou te passar um analgésico. Aí, não. Aí, ué, mas não vai fazer nenhum raio-x, sei lá, um ultrassom, alguma coisa assim.